Vamos começar, então, falando o que aconteceu, né? A gente aqui na madrugada, como eu disse, pegou todo mundo de surpresa, a gente recebeu a informação pela ex-mulher do Jô Soares que ele tinha morrido, né? E aí ela fez um post bem emocionante e tudo mais pra contar sobre a morte do Jô. Quem não sabe, ele estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês com pneumonia. Só que ele ficou internado e ninguém sabe ainda as causas da morte do Jô Soares e essas causas dessa morte não serão reveladas. Foi um pedido feito pelo próprio Jô Soares e a família está respeitando. Ele já tinha falado sobre isso com a família e tudo mais. Então, a morte do Jô Soares, a causa da morte não será revelada. E aí o enterro também e o velório do Jô Soares, ele vai ocorrer de forma privativa, só pra amigos e familiares ali e tudo mais. Pra não ter confusão. E também era um outro pedido, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Jô Soares também era um grande defensor da vacina da Covid, uma grande pessoa que influenciou muita gente a perceber como a Covid fazia mal, como a gente tinha que lutar pra ter os nossos direitos, pra ter vacina e tudo mais. Foi logo se vacinar também, né? Ele foi logo se vacinar por conta da idade, logo que saiu a vacina. Acho que foi um dos primeiros a se vacinar. E aí ele defendia muito isso e talvez por conta disso mesmo, esse velório vai ser fechado e também pra evitar mais confusão com os fãs também do Jô Soares. O sírio-libanês, ele confirmou em nota que o Jô Soares faleceu às 2 horas e 20 minutos da madrugada. Ele estava internado desde... Essa é a nota do sírio-libanês. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no hospital, onde era acompanhado pelas equipes do corpo clínico da instituição. O Jô, pra que vocês não sabem, ele começou a carreira dele na Globo. Desculpa, na Record. E aí logo em seguida foi pra Globo, depois foi pro SBT, aí retornou pra Globo. Ele também passou pela TV Tupi, passou pela TV Rio, Excelsior. Manchete, ele não passou. Manchete não passou. Não, ele não passou pela Manchete. Ele passou por várias emissoras de televisão. Então, por isso, ele é uma pessoa muito querida por todo mundo. Porque já está há anos aí na televisão. As pessoas acompanham há anos. Só que desde 2016, quando ele deixou o programa do Jô, que as pessoas não têm muito mais notícias sobre ele. Ele vivia uma vida mais íntima, mais privada ali. Discreta. Mais discreta. Ele, inclusive, parece que nesse período estava aproveitando pra escrever muito, pra passar os dias mesmo com a família e tudo mais. E a gente também vai falar sobre isso aqui no nosso Ministério da Fofoca. Tem muita gente chegando aí. Eu acho que a gente já tem comentários. Ó, Carolina Alves Ferreira. Gostava muito do Jô. Um cara excepcional. O Brasil perde um grande talento. Disse aí a Carolina. James Maciel. Meus sentimentos pela morte de Jô Soares. Ah, Heloísa Cacheta. Sofremos duas vezes com o Jô, quando se aposentou e agora quando morreu. Isso é verdade, porque foi uma comoção também. Todo mundo sente falta até hoje, né? Sente, gente. De ir dormir, assistir o Jô. Faz muita falta nas nossas noites aí. Faz total, muita falta. Deixa eu abrir aqui o Facebook, que eu esqueci de abrir aqui. No TikTok a gente não conseguiu ainda. Não, né? É. Vamos tentar aí, ó. Ó, muita gente no TikTok. Deise Carvalho. Lamentável a perda do Jô. Ou no Facebook, desculpa. Lígia Cristina Cadeirante, CCB. Amava o programa do Jô. Maria Socorro. Ótimo apresentador, humorista, diretor, um cara inteligente. Perdemos um grande homem, disse aí as pessoas. Também a Maria do Socorro falando. Jô, 11 e meia, gostava bastante, disse ela. Eu também gostava muito do Jô Soares, 11 e meia. E a maior curiosidade é que o Jô Soares, 11 e meia, nunca começou às 11 e meia, né? Ele era sempre depois das 11 e meia no SBT. E ele, inclusive, brincava muito com isso também, de não começar o programa às 11 e meia. Era igual a novela das 9, né? Era igual a novela das 9, exatamente. Como a gente disse aqui, a família optou por não confirmar a morte do Jô Soares. Porque foi um pedido do próprio Jô Soares. Inclusive, a gente recebeu, acabou de receber essa informação, que o corpo do Jô Soares já saiu do Hospital Sírio-Libanês e já está a caminho da funerária, né? Onde vai ser feita a preparação do corpo e tudo mais, para depois seguir para o velório, que mais uma vez, o velório será fechado para a família. Então, a gente não tem nenhum local. E nem informação, né? É, e nem a hora de quando vai ser e como vai ser, se o Jô Soares vai realmente... Se o Jô Soares vai ser cremado, se vai ser enterrado. Então, isso ficou por conta da família. Vamos mostrar aqui a carreira do Jô Soares, que é muito importante falar sobre isso, porque o Jô Soares é um ícone da televisão, né? Para quem não sabe, o Jô Soares estreou em 1956. Lá na... Vamos começar do começo. Ele nasceu em 16 de janeiro de 38, no Rio de Janeiro, e ele é filho único de dois empresários, o Orlando Heitor Soares e da Mercedes Leal Soares. Aos 12 anos, gente, ele se mudou com a família para a Europa. E lá ele pensou em seguir carreira de diplomata. Imagina se o Jô Soares tivesse seguido carreira de diplomata, o tanto que a gente ia perder na televisão, né? E aí, sim, em 1956, quando ele já tinha retornado para o Brasil, ele começou na Record. Na Record ele estreava lá na Praça da Alegria, que era a praça comandada pelo Manuel de Nóbrega. O Manuel de Nóbrega, você sabe que é pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que hoje faz a Praça Nossa no SBT. E ele ficou na Praça da Alegria por 10 anos, gente. 10 anos fazendo a Praça da Alegria. Eu acho que uma das características do Jô é ficar muito tempo em um trabalho que ele vai fazer, né? Fiquei 10 anos na Praça da Alegria, aí depois teve mais de 20 anos de Globo aí fazendo humorísticos. Depois SBT, 11 anos de João Soares 11 e meia. Aí mais 16 anos de programa do Jô. É muito... Eu acho que ele se dedicava muito ao que ele fazia, né? E aí logo depois que ele saiu lá da Record TV, ele foi para a TV Tupi, onde ele fazia parte do Grande Teatro Tupi, que eram apresentações mesmo, teatrais. Contava o Fernando Montenegro, Sérgio Brito. Esses artistas mais antigos, assim, que participavam desse grande teatro. Grandes lendas aí da nossa... Grandes lendas da TV, exatamente. Ele estava lá por trás. E ele tanto atuava quanto ele também fazia roteiros. Sim. Era um diferencial dele, né, também. Porque ele é um escritor. Então ele roteirizava também os seus personagens, os programas que ele participava. Além do seu protagonista ali estar na frente das telas, ele também trabalhava por trás, roteirizando tudo. Exatamente. Aí logo depois, gente, em 1960, o Jô, ele se mudou para São Paulo e voltou a trabalhar na Record. Só que dessa vez ele começou na Família Trapo. Família Trapo era, o que muita gente não conhece, era a antecessor ao Sai de Baixo. A Família Trapo tinha o Golias, tinha... O próprio Carlos Alberto de Nóbrega estava na Família Trapo. Tinha muita gente conhecida na Família Trapo. E o Jô começou também como roteirista, escrevendo para a Família Trapo. E depois ganhou um personagem, que era o Mordomo Gordon, que também ficou muito conhecido no humor, naquela época lá na Record TV. Logo depois, gente, em 1970, ele foi para a TV Globo. E aí ele começou a fazer muito mais humor do que ele já fazia. Um dos programas que ele começou lá, o primeiro programa que ele começou, é o Faça Humor, Não Faça Guerra, que ficou muito conhecido na época. Era um programa de muito sucesso na Globo. E logo depois, esse programa foi substituído em 1973 pelo Satiricom, que era também... O Jô Soares também atuava e também era... Sabe, os precursores do Zorra Total? Sim. Era esse tipo de humor. Obviamente, eu acho que naquela época... O Cacete do Planeta também, né? O Cacete do Planeta. Que zoavam a televisão, o jornalismo, as novelas. Exatamente. E era um programa, assim, não vou dizer Zorra Total, porque eu acho que o Zorra, ele teve uma fase nada inteligente. Sim. E esses programas da Globo no começo, esses humorísticos, eles eram mais inteligentes que o Zorra Total hoje em dia. E aí depois, ele começou a participar do Planeta dos Homens em 81. Logo em seguida, começou a destacar seu próprio programa, que foi o Vivo Gordo, que também é onde tem os personagens lendários aí do Jô Soares, que tem o Capitão Gay, tem aqueles outros... esqueci o Reizinho, o Zé da Galera e tudo mais. Só que o que aconteceu, André? O que aconteceu, Ataíde? O Jô, ele tinha um grande sonho de ser entrevistador, de fazer entrevistas, de ter um programa de talk show pra ele. Só que ele não conseguia esse espaço na Globo, porque como ele estava muito ligado ao humor, a Globo não queria colocar ele pra apresentar um programa desse tipo na emissora. Um dos problemas da Globo, eu acho. É, a Globo... Que não dá oportunidade que os artistas, às vezes, têm talento, querem e têm intenção, mas nem todos os artistas conseguem essa oportunidade na Globo. E aí ele foi procurar fora. E a Globo, ela era muito engessada naquela época. Então ela tinha uma programação, até hoje a programação é feita direitinho assim, mas hoje você ainda é mais maleável. Ah, vai entrar um jogo de futebol, eles conseguem mudar tudo. Naquela época não era assim. E tinha muita limitação também de não poder falar das outras emissoras, falar dos outros veículos e que no SBT ele tinha mais liberdade, né? Muito mais liberdade. O SBT, então, era uma emissora mais nova, obviamente que a Globo estava começando. Então o que se encaixava ali na grade poderia entrar e fazer sucesso. E outra coisa que é muito importante lembrar é que naquela época o Silvio Santos ele queria dar uma cara mais importante para o SBT. Porque o SBT, assim como acontece ainda hoje, passava muita série de TV, muito programa de auditório, muito popular. E trazendo o Jô Soares, que conversava tanto por ele ser muito inteligente e também por ele ter essa veia de humor, ele conversava muito com todos os públicos. Tanto o público de uma renda mais baixa quanto o público de uma renda mais baixa.